E o campeonato francês para você, o jogo Nice e PSG. Ah, Di Maria marcou dois gols, né? É, marca dois gols, compra o Nice e deixa o PSG como? A cinco pontos de vantagem do francês. É, Di Maria, olha, marcou dois gols. Isso aí, Angel Di Maria, mais uma vez para você o valor, ao marcar dois gols que ajudaram o Paris Saint-Germain a derrotar o Nice por 4 a 1. Fora de casa, ok? Quer dizer, o PSG jogando fora de casa. E abriu uma vantagem de cinco pontinhos aí na ponta da tabela aí do francesão. E com isso, está lá na frente sozinho. O jogo foi nesta sexta-feira. Bem, o resultado coloca o PSG com 24 pontos em dez jogos. Enquanto o Nice, que chegou a diminuir o placar no segundo tempo com Ignatus Gnagel, terminou com nove homens em campo. Por quê? Porque o Aylan Cipre e Christoph Heidel foram expulsos nos últimos 20 minutos da partida, né? Ah, o Mbappé. O que é que fez o Mbappé? Ah, ele estava no banco. Saiu do banco nos estágios finais, nos finalmentes, ok? Ali no último pedaço do bolo, onde a cereja foi embora, né? A cereja do bolo é a primeira que vai, no primeiro pedaço. Ele saiu do banco pra quê? Marcar gol, né? Fechou o placar, fechou a vitória em seu retorno depois da lesão. É o Kylian Mbappé. Bem, o atacante Neymar, ah, ele se machucou, né, em um jogo da seleção brasileira no domingo e não disputou essa partida. E é desfalque de, vai ser desfalque de, pelo menos, talvez, quatro semanas aí sem participar de jogos, né? Devido a essa condução na coxa. Então, provavelmente, vai ficar umas quatro semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, essa média aí sem Neymar. O Nisse é o nono colocado no campeonato com 13 pontos. O Nantes está em segundo lugar com 19 pontos, vai enfrentar o Médici no sábado e o novo técnico do Olympique Lyon, o Rudy Garcia, vai estrear em casa, compra o Dijon na partida de abertura do dia. Então, tá aí, né? Ó, o PSG botando cinco pontos na frente aí do francesão. E, ó, sem Neymar, não jogou, ok? Mas de Maria marcou dois, dois gols, né? Logo contra o Nisse aí, marcou aí, PSG abrindo vantagem no francesão, já tá começando. Ah, mas também, ó, PSG só sabe ganhar francesão e olha lá, né, quando ganhar, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!